No desporto, arrancou este sábado os jogos do Grupo A de Sub-17 sem futebol, que aconteceu em São Vicente. O campeonato é descentralizado. As equipas do Norte jogam em São Vicente e as equipas da região Sul, na Praia e em Santiago Norte. Os dois semifinalistas do Grupo A vão disputar as meias finais na Ilha de Santiago. Arrancou hoje em São Vicente o Campeonato Nacional da Sub-17, o jogo de estreia do Sub-Grupo A2 colocou frente a frente os campeões da Ilha de Santo Antão, o Sol Pontense da região Norte e a Académica do Porto Novo, campeão da região Sul. Numa forma de descentralização, como forma de dar todas as ilhas a oportunidade de acolher provas nacionais. Acabe a São Vicente receber essa primeira fase, juntamente com a Praia e Santiago Sul. Nessa primeira fase estão aquelas equipas de lá do Norte, ali na São Vicente, e estão aquelas equipas de lá do Sul, na Praia. Na São Vicente tem 12 sub-grupos, portanto, de um dia que está saindo aquelas 12 equipas para os meias finais, e naquele outro grupo tem 5 equipas, não jogam todos contra todos, estão saindo mais 12 equipas. Foi aquela segunda fase, que estava a pontícia também na Santiago Norte, portanto na Santa Cruz. E em termos de competitividade, a organização espera durante estes dias jogos de grande nível, tendo em conta aquilo que foram os regionais. Elizeu Cardoso diz ainda que a plataforma FIFA Connect veio permitir um melhor acompanhamento das competências, competições e dos jogadores. A partir do momento que a Federação Covenant de Futebol cria a plataforma FIFA Connect, eu consegui, de certa forma, monitorizar todos os campeonatos regionais, todos os jogadores. E no Tancredito tem estado hoje, nos últimos anos, tem aparecimento de mais escolas de iniciação desportiva, a nível, sobretudo, de futebol e de camada jovem. E no Tancredito é aquele que é passo para o futuro. E não tem competição, é importante, realiza competições, quer a nível regional, quer a nível nacional, para poder competir, que é uma coisa que quase que tinha, campeonato sub-17, nunca tinha certeza se que tinha ou que tinha, mas nos últimos anos a Federação tem estado, se organiza, e é uma forma de atleta se preparar para voos para sénior, etc. Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para o Final Four, que acontece em Santa Catarina de Santiago. O Campeonato Nacional de Futebol do Escalão Sub-17 acontece de 25 de março a 8 de abril.